Tiola, a gente continua agora falando aqui do nosso estado, porque Jaru viveu mais um dia de campo. E nesse dia de campo, apresentou técnicas de inovação e qualificação na produção do café clonal. Roda! A Emater, unidade de Jaru, juntamente com a SEAGRE, realizou mais um dia de campo, atendendo o calendário anual. O evento aconteceu na propriedade do produtor rural José Roberto, que fica localizada na linha 608, quilômetro 25. Desta vez, a atividade foi voltada para a apresentação de técnicas de incentivo, inovação e qualificação para a produção de café clonal. A Emater de Jaru, como muitas ematés no estado de Rondônia, ela tem desenvolvido um trabalho de assistência técnica, junto ao homem do campo. E isso é o fundamental, né? Hoje a técnica para você poder fazer uma lavoura, produzir, como nós vimos ali, na visita da lavoura aqui do José Roberto, uma lavoura altamente produtiva, como vocês vão ver, mais de 100 sacas por hectare, pensa aí, né? Entre os temas abordados, está a qualidade, implantação de lavoura e nutrição. Também o manejo da lavoura, a poda de forma correta, a torra e o uso adequado de agrotóxicos, entre outros. Então é um desenvolvimento que tem que vir da técnica. A Emater está pronta para isso hoje a nível de estado, através do governo do estado de Rondônia. Então é super fundamental. A Emater Jaru consegue disponibilizar os técnicos hoje para acompanhar o agricultor familiar, que é a cadeia que nós atendemos, a agricultura familiar. E nós temos hoje no quadro da Emater, por exemplo, agrônomos, técnicos, né? Aquilo que a gente não tem no Jaru hoje, a gente consegue puxar um suporte a nível de estado em outros municípios, mas a gente consegue trazer essa informação ao homem do campo. Aqui nesta lavoura, a qual estamos mostrando para vocês, é uma área de um plantio de 100 por 100, ou seja, um hectare, onde a estimativa de colheita será de 125 sacas. E um detalhe que ajuda muito na produtividade é a fertirrigação. É a facilidade que hoje o produtor de café tem de fazer a adubação do seu plantio juntamente com a irrigação. São tecnologias que ajudam e muito na hora da colheita. Nós temos um mestre, especialista em irrigação pela Emater, no Regional de Paraná, o Toim. Mas a gente orienta sobre o manejo da irrigação. Na cafeicultura é extremamente importante fazer um estresse hídrico na cultura. Agora, quando terminam as chuvas, você fazer um estresse hídrico na planta e você voltar a irrigar somente na hora da florada. Se não chover, você entrar com a irrigação. Então, assim, a irrigação é extremamente importante para que você tenha segurança da sua colheita, para que a folha, a flor, ela não aborte e comece aí o chumbinho, que vai se transformar no fruto granado. Um hectare de café é uma área de 100 por 100, há uma previsão de colheita de mais de 6 sacas, com previsão até de 125 sacas. E aí nós começamos a comparar a pecuária com o café. Qual é o mais rentável? O que dá mais dinheiro? Se você fosse colocar boi dentro dessa área aqui, só caberia no máximo dois bois, que você só ia tirar os bois depois de três anos de produção. E para você vender um boi bem vindo de dois, seria no máximo 5 mil reais. Então, dois bois, 5 mil reais, seria 10 mil reais a cada três anos. E aqui você tem uma fartura de mais de 125 sacas, em média de 600 reais a saca. Então, com certeza, a produtividade, a rentabilidade do café hoje é mais favorável. O vice-prefeito Jefferson Lima também participou do evento e destacou que a ação contribui diretamente para o fomento e fortalecimento da cultura no município. E é bonito de ver aqui vários produtores rurais vindo conhecer aqui essa plantação de café do seu Zé Roberto, que você começa realmente a expandir a produção do café. E é a diversificação da produção aqui na nossa região. A pessoa pode produzir o leite, a pecuária de corte, aí vem o cacau, aí vem o café. Então, assim, é você diversificando e melhorando ainda mais a renda dos nossos produtores rurais. E a Prefeitura de Arul está sempre presente com toda a nossa equipe, prestigiando e contribuindo também para levar ainda mais conhecimento para os nossos produtores. A gente precisa resgatar uma história do município de Jaru. O Jaru já foi muito produtivo em relação ao café, mas com o desenvolvimento do município, outras culturas vieram substituir o café, mas que estão voltando. Assim como o café, nós temos hoje o cacau, que vem puxando também uma grande quantidade de agricultores. A pecuária de leite, que é uma potência sempre no município de Jaru. Mas a gente vê o café voltando aos poucos, principalmente na questão do café clonal, que é altamente produtivo e muito vantajoso ao homem do campo. A gente compreende que é muito importante hoje o investimento na agricultura familiar. A pauta do café hoje é uma das alternativas rentáveis para a agricultura familiar. E a gente tem essa compreensão que hoje, de fato, o governo do Estado, junto com as prefeituras, precisa de ter esse entendimento da importância da agricultura familiar. Hoje, não só o café, mas as demais modalidades de plantios que é rentável para a agricultura familiar, a gente precisa de massificar, de oportunizar, de ter orçamento justo para que a gente possa trabalhar políticas públicas para esse segmento da agricultura familiar. Então, no dia de hoje, a gente só parabeniza aqui a Imater, o governo do Estado, a prefeitura também aqui de Jaru, por oportunizar momentos para trazer conhecimentos, porque a gente sabe que hoje produzir precisa de tecnologia. A gente sabe não só de tecnologia, mas também como as informações. Jaru é hoje um dos principais produtores de café no Estado de Rondônia. E essas atividades, realizadas pela Imater, impulsionam a cultura, fazendo com que mais produtores invistam na produção. Para a gente que está começando, tendo esse grupo de técnicos aqui, tudo agrônomos, para nós é muito bom. Pequeno produtor começando na produção de café, né? Então, assim, muito importante, com a presença de todas as autoridades, vendo tanto que o café clonal está se destacando na região, né? Então, assim, é muito importante, não só para mim, mas para todos aqueles que estão aqui que são produtores de café clonal, né? Que está desenvolvendo muito na nossa região. O retorno nem se compara com esse gasto que a gente faz com a irrigação, né? Eu vejo, assim, como uma grande oportunidade para quem está começando, né? Como você mesmo disse, aqui a gente vê na prática como que funciona. Dia a dia, como produtor rural, ele tem os seus trabalhos e cada vez mais o dia de campo mais aprendizado e valoriza mais o produtor rural. E aqui na propriedade do Sr. José Roberto, ele também foi agraciado com as mudas do Plante Mais, Programa do Governo do Estado, né? É atendido pela nossa equipe local aqui de Jaru e fazendo uma conta rápida ali, em um hectare está prevista a colheita de 100 sacas de café, né? Isso nos preços atuais dá mais ou menos uma economia aqui dentro da propriedade em torno de 70 mil reais, tirando o custo de produção, sobra aí líquido uns 50 mil reais. O empresário Demerson Rocha falou da importância do uso do drone na agricultura. A gente está tendo a oportunidade de mostrar, porque uma coisa é ouvir e falar e outra coisa é você poder ver o equipamento funcionar e poder tirar, quebrar alguns tabus que as pessoas acham que o drone não tem eficiência, que é o contrário. É um equipamento, é uma ferramenta que está se mostrando cada vez mais eficiente, principalmente na lavoura, na aplicação desses insumos. E ele tem uma precisão de aplicação que é surpreendente. É um bom aproveitamento dos insumos, porque ele trabalha todo automatizado, então ele não vai fazer faixas, vai sobrepor faixas, então ele vai aplicar muito bem o insumo. Marcos, que é fiscal do IDAROM, falou sobre a importância da fiscalização do órgão. Além da fiscalização, a gente também faz a parte de educação sanitária, explicando qual é a forma correta de se usar o agrotóxico, a forma mais segura, visando preservar tanto a saúde do produtor quanto o produto, para que ele não tenha nenhum tipo de resíduo de agrotóxico. E também o meio ambiente, porque um agrotóxico aplicado da forma correta, dentro das normas, ele também é benéfico para o meio ambiente, ele não prejudica o meio ambiente. E o pequeno produtor também, não tem como ele fugir do que a gente chama da internet das coisas. Então, através de um celular, hoje você consegue pesquisar, você consegue aplicativos, e a função nossa da Imaté hoje, do extensionista, dentro dessa evolução, é chegar junto com o produtor, pegar essas informações e tomar a decisão. Porque nesse buro de informações, nós temos informações que dão certo para aquela propriedade, mas também temos informações que não devem ser utilizadas.